Fala galera, meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal KGC Trader. E antes de começar esse vídeo galera, como sempre, vou pedir para vocês, se você não for inscrito, vem aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber um novo vídeo assim que ele for lançado e dá uma conferida no nosso canal, nós temos aqui bastante conteúdo, bastante vídeo já sobre trade, assuntos diversificados para você melhorar o seu desempenho e aumentar o conhecimento, que é a nossa função aqui, é o que a gente mais quer, é ver as pessoas evoluindo e aprendendo constantemente. Então, vamos lá para o vídeo? Galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, mas foi um assunto que foi pedido aí pelos inscritos do canal, que é para falar sobre carteiras galera. Eu sei que nem todo mundo usa carteira, mas é um assunto que dá para explorar um pouquinho dele, dá para mostrar algumas curiosidades para vocês, também vou estar mostrando como é que se usa e como você pode transferir os seus fundos de uma corretora para outra ou também de uma corretora para uma carteira ou vice-versa. Então, nós vamos usar aqui no vídeo de hoje a MetaMask, que é a carteira mais famosa que tem, junto com a Trash Wallet. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai estar funcionando essas duas carteiras. Então, vamos lá galera. Primeiramente, eu estou aqui pelo computador, mas depois eu vou mostrar pelo celular também como é que você pode usar a sua carteira. Então, vamos lá. Para instalar a MetaMask, você vai vir aqui no site deles, verifica se o endereço está aqui certinho e se está com a chave de segurança para você não cair em um golpe galera, porque às vezes pode acontecer disso, você instalar um aplicativo diferente do que você está pensando que era e ser um scam e você acabar sendo roubado. Então, sempre verifica aqui o link se você está no lugar correto galera. Então, você vai aqui fazer o download para o Chrome ou o navegador que você estiver utilizando. Já vou fazer o download aqui e volto para mostrar para vocês, tá bom? Então, feita aqui a instalação galera, ele vai abrir essa página aqui para a gente, né? Com o símbolo da raposinha. E o interessante de falar para vocês é que no navegador do seu notebook ou computador, a MetaMask, ela vai aparecer como uma extensão aqui galera. Então, se eu abrir aqui as extensões, nós podemos ver que aqui nós temos a MetaMask e você pode estar desocutando ela ou fixando ela aqui para você ter uma maior facilidade de acesso. Mas ela vai aparecer no navegador de vocês como uma extensão. Feito isso, instalado a extensão da MetaMask, nós vamos começar aqui e ele vai perguntar para você se você já tem uma frase de recuperação, né? Que no caso seria a frase que dá acesso à sua carteira ou se você quer criar uma carteira nova. Aqui no caso nós vamos criar uma carteira nova. Ele vai perguntar algumas coisas aqui, né? Você pode estar lendo aqui, é aquela coisa que o aplicativo vai te perguntar se você quer ajudar a melhorar e tal. Aqui eu vou clicar em acordar e eu vou criar uma senha. O que é essa senha galera? Essa senha não é a senha da sua carteira. A senha da sua carteira, ela vai ser uma sequência de 12 palavras aleatórias que você vai estar utilizando para entrar na sua carteira de fato. Essa senha aqui, ele vai pedir apenas para o navegador. Ou seja, no seu navegador você vai ter duas senhas. Você vai ter a senha para poder abrir a carteira e vai ter a senha da sua carteira em si. Sendo que a senha da sua carteira em si é a mais importante, é essa que você tem que guardar. Essa que você vai botar aqui é apenas uma senha para você acessar no navegador. Bom, aqui eu falei que a gente tem duas senhas para acessar. Mas a senha mais importante mesmo é a senha que vai estar vinculada à sua carteira galera. Essa senha que eu estou colocando aqui agora, ela só vai pedir quando for para eu entrar no aplicativo através do navegador. Sendo que se eu perder essa senha aqui, não tem problema. A senha que vocês têm que guardar é a senha com a sequência de 12 palavras, ela sim é a mais importante. Então eu coloquei uma senha aqui, uma senha qualquer, né? E vamos clicar em ali, os acordos, e vamos clicar em continuar. Daí carregado, ele vai mostrar aqui um vídeo, né? Se vocês quiserem, vocês podem assistir ou não, eu vou clicar logo aqui em seguinte. E ele vai te dar a sua frase de recuperação. Então, essa aqui que eu falei que é a frase mais importante que vocês não podem perder. E se vocês forem utilizar de fato essa carteira para guardar os seus valores, seja em Bitcoin, ou em Ethereum, ou BNB, ou qualquer criptomoeda que você queira guardar, essa senha aqui você não pode, você não pode passar ela para ninguém. Você, é recomendável que você não salve no seu celular, nem no seu computador. Como são 12 palavras, pega um caderninho e anota ali essas palavras para ninguém ter acesso. Porque se você guardar no seu computador, no seu celular, pode ser que você venha a ser hackeado, né? E se você tiver um valor alto nessa carteira, o hack, ele não vai precisar de nenhuma verificação de segurança. Ele vai conseguir transferir os fundos para ele mesmo, só tendo a sua frase de recuperação. Então, bastante cuidado com essa frase de recuperação. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu não vou usar de fato essa carteira, galera. Só estou usando ela para fazer o vídeo para vocês. Então, ele vai nos dar aqui a nossa frase de recuperação, que vai ser essa aqui. Remember, subem, evidence, glare... Enfim, essa aqui é a senha da nossa carteira. Então, eu vou dar aqui um CTRL-C, só para guardar, né? E vamos clicar em seguinte. E ele vai pedir aqui para a gente, depois que ele nos dá essa senha, né? Ele vai pedir para a gente clicar nas palavras em ordem, na ordem que estava lá, para a gente estar acessando a carteira. Então, eu já faço aqui para vocês. Então, você vai ser aqui essas duas palavras, né? Na mesma ordem que ele deu lá. E feito isso, você clica aqui em confirmar. E ele vai te dar aqui, parabéns, você foi aprovado no teste, guarde sua frase de recuperação secreta em segurança. É sua responsabilidade. Exatamente isso, galera. Por isso que a gente vê tantas histórias de pessoas que perderam seus bitcoins, por justamente não saber a senha, ou perder suas hardware wallets. Enfim, então guarde essa senha com bastante responsabilidade, porque ela vai ser muito importante. Então, aqui tudo pronto. E ele vai abrir aqui a nossa MetaMask, tá, galera? Isso aqui, nossa carteira já está criada, já está configurada e pronta para usar. Ele vai vir aqui, vocês podem ver, na minha net do Ethereum, né? É a rede principal que é usada na MetaMask. Mas a gente tem aqui também, a gente pode ver que a gente pode adicionar outras redes, galera. E a rede que é bem utilizada, que eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo como que adiciona, é a rede da Binance. Então, já já eu venho para mostrar para vocês como que a gente pode adicionar a rede da BSC, que é a da Binance, para a MetaMask. Então, aqui no próprio site da Binance, galera, nós conseguimos achar aqui as informações que a gente precisa para adicionar a rede da BSC, que é a rede da Binance, na nossa MetaMask. Vocês podem pesquisar no Google mesmo, como adicionar a rede BSC na MetaMask. E vai aparecer aqui no site da Binance mesmo essas informações. Então, para adicionar, nós vamos vir aqui em MyNet do Ethereum, em aqui em adicionar a rede. E vamos estar adicionando as informações que estão aqui para cá. Então, uma vez adicionadas aqui as informações sobre a rede da BSC, que são as mesmas que estão aqui, você vai vir aqui em salvar. E a rede da Binance vai estar aqui já. Você pode transferir seus BNBs. Lembrando que não dá para transferir BNB pela rede do Ethereum, né? Na verdade, até dá para transferir Ethereum pela rede do BNB, mas aí não vai ser um Ethereum mesmo. Eu já falo mais disso daqui a pouco. Então, vamos lá, galera. Vamos pular para a parte em que eu vou ensinar vocês como vocês podem sacar ou depositar as suas moedas na sua corretora ou na sua carteira. Eu vou estar utilizando aqui como exemplo o SDT, que é a que tem mais redes, que tem mais facilidade para transferir. A gente tem mais opções. Então, aqui para adicionar o SDT na minha conta da Metamask, se eu estou aqui na rede da BNB, eu vou aqui em importar tokens e ele vai pedir um endereço de contrato do token. O que seria isso? Isso daí vocês vão encontrar aqui na CoinMarketCap, galera. Vocês estão vendo aqui que eu abri a moeda Tether, né? A gente tem aqui a página da moeda aberta. E se vocês virem aqui, vocês vão ver aqui contratos, tá, galera? Então, essa parte aqui que você vai estar pegando o contrato da moeda que você quer adicionar e você vai estar adicionando na sua Metamask. Como eu estou na minha Metamask na rede Smart Chain, eu vou utilizar o contrato do SDT que é BEP20, que seja no caso da rede BNB. Eu estou usando a rede da BNB aqui, é óbvio que eu vou pegar o contrato da rede BNB para adicionar. Então, eu posso vir aqui e copiar endereço ou você pode adicionar, clicar nesse botão aqui que ele vai adicionar automaticamente na Metamask. Mas vamos aqui copiar o endereço, vamos colar aqui o endereço de contrato do token e ele já vai aparecer as informações automaticamente e é só você adicionar o seu token personalizado. Ele vai mostrar aqui o SDT, se importa e pronto, o SDT é adicionado na sua carteira da Metamask. Adicionado o token, galera, se você quiser depositar o SDT da sua corretora para a sua carteira, vocês vão ver aqui em cima que vocês vão ter um endereço. Então, vocês copiam esse endereço e esse endereço vai ser o endereço da sua carteira relativo à rede que você está utilizando. Então, se eu estou aqui na rede Smart Chain, esse endereço aqui vai ser relativo à rede Smart Chain. E com esse mesmo endereço eu vou poder depositar BNB e também o SDT porque eles vão cair no mesmo endereço da mesma carteira. Tanto é que, deixa eu mostrar para vocês aqui, se eu vim aqui depositar BNB, ele vai me dar o mesmo endereço que estava aqui em cima. Então, vocês podem ver que é o mesmo endereço, serve tanto para depositar BNB quanto o SDT nessa carteira. E, para sacar, eu copiei aqui esse endereço e eu vim aqui na minha parte da minha corretora de sacar cripto. Então, aqui vocês podem ver que está selecionado a moeda USDT, que é a que eu quero sacar. E eu vou colar aqui o endereço. Colado o endereço, ele vai pedir a rede que eu quero transferir. Clicando aqui em rede, ele vai nos dar as opções. Se eu quero transferir pela rede BSC, que é a rede da Binance. Se eu quero transferir pela rede da Avalanche, da Ethereum, da Polygon. E outras aqui, que a Binance deslistou automaticamente porque são redes incompatíveis. Não servem para transferir por esse meio, desse endereço que a gente está utilizando. Então, aqui ele vai nos dar as opções. E ele vai também nos dar o tempo que vai demorar para fazer essa transação. E a taxa que nós vamos ter fazendo essa transação. Vocês podem ver que a rede da BNB é uma das mais baratas, tá galera? Ela é uma das que tem menos custo para você transferir. Tendo um custo aqui de 30 centavos de dólar para você transferir esse USDT para a sua conta. Se vocês verem aqui, a rede da Ethereum, galera, ela cobra muito mais caro. Só para transferir, nós vamos ter que pagar 4 dólares apenas para transferir da nossa corretora para a nossa carteira. Então, claro que nós vamos preferir usar a rede da Binance. Ele vai pedir uma confirmação ali. E aqui você vai inserir a quantidade. E clicando aqui em saque, ele vai te mostrar aqui já a quantidade que você vai receber na sua carteira. E é só você efetuar esse saque, tá galera? Eu vou efetuar o saque aqui só para mostrar para vocês. E depois eu vou sacar de novo da minha carteira da Metamask para a Binance. Só para mostrar para vocês. Então, aqui galera, após confirmar o saque lá, a Binance ou a corretora que você utilizar, ela vai te pedir algumas confirmações de segurança, que são as mesmas confirmações que você utiliza para alugar na sua conta. E após isso, a transferência vai ser efetuada. Então, vocês podem ver aqui que os meus dólares já caíram na minha carteira. 9,80 dólares exatamente como ele tinha mostrado lá. Lembrando que eu coloquei para transferir 10 dólares e esses 20 e poucos dólares, 20 centavos que saíram daqui, é de taxa que a gente pagou para a rede, tá? Então, para fazer o processo inverso, eu vou pular para o meu celular para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse processo pelo celular também, porque eu sei que a maioria das pessoas utiliza pelo celular. E vou mostrar também um recurso interessante relacionado a Trash Wallet, galera. Então, eu já pulo para o celular aqui para falar um pouco para vocês e continuar esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá, galera. Já estou aqui com o meu celular, já baixei o aplicativo tanto das carteiras da Metamask quanto da Trash Wallet. E vamos abrir aqui a Metamask. Eu já adicionei a minha conta aqui na Metamask, né, para ser um pouco mais rápida. E os meus fundos, vocês vão ver que eles estão aqui na minha carteira. Eu comecei esse processo aqui no computador e vocês vão ver que os meus fundos, assim que eu baixo o aplicativo e importo a minha carteira, os meus fundos também vão estar aqui. Então, ele está abrindo aqui para mostrar para vocês. E está aqui os meus fundos. Eu transferi 10 dólares, né, que caiu 9.80, como a gente tinha visto lá no PC. E vou ensinar para vocês uma coisa interessante, galera. A Metamask, ela é conectada com a Trash Wallet. Como assim? Você pode usar tanto a Trash Wallet quanto a Metamask para acessar a mesma conta. Então, vocês vão ver que eu vou fazer esse processo de importar a minha carteira para a Trash Wallet e ela vai abrir exatamente a conta que a gente está usando aqui agora. Então, é uma enferma interessante. Você pode usar a sua Metamask, por exemplo, no seu computador e pode usar a Trash Wallet, que é só para aparelho telefone, né, no seu celular. Então, aqui eu vou fazer esse processo e já trago para vocês. Então, vamos lá. Já abri aqui a Trash Wallet no meu celular e ele vai pedir aqui duas opções. Ele vai nos dar a opção de criar uma nova carteira ou, como a gente já criou a nossa carteira, a gente vai importar a nossa carteira. Eu vou clicar aqui, galera, e vai ficar tudo preto porque ele não vai deixar eu mostrar... porque ele vai pedir aqui para eu criar uma senha para acessar a minha Metamask. Então, eu vou colocar aqui uma senha. Vai pedir para eu digitar de novo. É basicamente a mesma senha que ele pediu lá no navegador. Uma para você acessar e a sua principal, que é aquela chave lá de 12 palavras que você não pode perder de jeito nenhum. Então, vamos aqui importar uma carteira multimoeda. De novo, ele vai tapar para vocês, tá? Mas eu vou estar colocando aqui a frase, né, que é a frase para acessar a nossa carteira e já trago aqui para vocês quando eu acessar. Então, aqui, galera, eu já abri o meu aplicativo da Trash Wallet e coloquei a frase de recuperação, a mesma que eu tinha criado lá na Metamask. E vocês podem ver que as duas carteiras funcionam perfeitamente, uma com a outra. Eu posso usar tanto a Trash Wallet quanto a Metamask com a mesma senha de recuperação, porque elas são ligadas, por assim dizer. E vocês podem ver aqui que eu tenho o teto aqui na minha carteira, né, 9,80, a mesma coisa que eu tinha transferido lá na minha Trash Wallet. Mas vale lembrar, galera, só um ponto a ensinar para vocês. Eu vou procurar aqui o token USDT. Nós temos alguns tipos de USDT. Vocês viram lá que quando eu fui mandar da minha corretora para a minha carteira, eu utilizei a rede BEP20. Não utilizei a rede RC20, que é a rede do USDT em si. Como assim? Só para explicar, uma moeda, ela pode ter várias redes. E no caso do USDT, a rede principal dela é a rede do Ethereum, que é essa rede aqui, RC20. Como eu não mandei por meio da rede da Ethereum, porque a gente tem uma taxa muito cara para utilizar ela, eu tenho que ativar esse primeiro token aqui, que vai ser o USDT na rede BEP20. Ou seja, se eu vir aqui na minha carteira de novo, vocês vão poder perceber que eu tenho aqui o Tether, esse daqui mais de baixo, que seria no caso o Tether, o USDT da rede da Ethereum. Vocês podem ver que ele está sem saldo. E eu tenho aqui em cima o Tether da rede da Binance, que foi através do qual eu mandei, e por isso que ele está com saldo aqui. Então, só para mostrar para vocês que vocês podem utilizar esse recurso interessante, a Metamask é ligada com a Trash Wallet, e você pode utilizar essas duas carteiras. Você pode utilizar a Trash Wallet no seu celular, e se preferir, a Metamask no seu computador. Lembrando que tem a Metamask também para celular, mas é só um recurso interessante que vocês podem utilizar aí, se vocês quiserem. E vamos lá, que eu vou mostrar agora para vocês, como que faz o processo de você sacar da sua carteira, né, para a sua corretora. Que vai ser o mesmo processo que você vai utilizar para sacar de corretora para corretora, mas eu também vou mostrar para vocês aqui. E eu vou ensinar para vocês agora, como que vocês fazem para sacar da sua carteira para a sua corretora, que vai ser o mesmo processo que você vai utilizar de corretora para corretora. Então, nós vamos procurar aqui. Eu estou na Binance, tá galera? Esse daqui é o aplicativo da Binance. E nós vamos aqui, eu procurei o USDT já, e vou clicar nele, e eu vou querer fazer um depósito desse USDT. Eu vou clicar aqui em depósito de USDT, e ele vai nos dar aqui de cara, perguntando a rede que a gente vai utilizar para fazer esse depósito. Como eu já sei que a rede da Binance é a mais barata para fazer as transações, eu vou escolher aqui a rede da Binance, mas não sei se também tem outras opções, por exemplo, a rede da Vax, a rede da Ethereum, Polygon, Solana, Tezos, ou Tron também, que é bastante utilizada, tem uma taxa bem legal também. A rede da TRC20 também é uma taxa bem legal, que você pode fazer outros tipos de transações. Mas aqui no caso a gente vai utilizar a BEP20, que é a rede da BNB. E aqui ele vai nos dar o saldo, o saldo não, o endereço da nossa carteira, para a gente fazer essa transferência. Então eu vou clicar aqui em copiar o endereço da carteira, e vou lá para o aplicativo para mostrar para vocês como a gente vai fazer isso no aplicativo. Então vamos lá galera. Uma vez copiado aqui o nosso endereço da carteira, que é essa sequência aqui de números e letras, eu vou copiar ela, ele vai te dizer aqui que é a rede que a gente está utilizando. E eu vou lá agora para a minha carteira. Só estou inserindo a senha aqui. Aí, estamos agora na nossa carteira, nós copiamos lá o endereço, dá para fazer o depósito na nossa corretora, desses USDT que a gente quer sacar da nossa carteira, e aqui a gente vai clicar na moeda que a gente quer sacar. E a gente vai ter as opções aqui, enviar, receber, trocar. A gente vai utilizar a opção enviar. E ele vai perguntar aqui o endereço, a gente vai colar aqui o endereço, que a gente tinha copiado lá na nossa corretora. E ele vai perguntar o valor que a gente quer transferir. Eu vou transferir tudo. E vamos dar aqui um continuar. Ele vai dar aqui uma confirmação para essa transferência. E vamos lá, confirmando aqui. Vou clicar em continuar. E vamos aqui fazer a transferência. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, é que quando vocês estão utilizando a rede da BNB para fazer transferências, eles vão pedir BNB como garantia para queimar as taxas e fazer a transação. Ou seja, quando você está na sua carteira, ao invés dele consumir, cobrar a taxa em cima do dólar que você está utilizando, ele vai utilizar essa taxa em cima do BNB que você tem na sua carteira. Ou seja, então, para fazer a transferência na rede BNB da sua wallet para a sua corretora, ele vai pedir BNB para pagar as taxas. E eu transferi alguns BNBs para a minha carteira e vou confirmar essa transação aqui. ele me pediu aqui a senha, por isso que ficou tudo preto. E vamos lá. Ele está fazendo aqui a transferência, está com um pendente e eu já volto para mostrar para vocês o que caiu na minha corretora. Daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês. E eu estou mostrando para vocês aqui agora também os BNBs que eu tive que depositar para pagar as taxas para fazer essa transferência. Então eu já volto para mostrar para vocês lá na corretora que chegou o uso SDT tudo certinho. E vocês podem ver aqui galera que rapidinho essa transação chegou, né? Coisa de 3 minutos os meus SDT já estavam aqui na carteira. E agora eu vou mostrar esse processo transferindo de corretora para corretora. Eu vou transferir no caso da minha Binance para a minha conta na Bybit para vocês verem como que funciona essa transferência entre corretoras. Vamos lá galera. Para finalizar esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como sacar da Binance para a Bybit ou para outra corretora que vocês desejarem sacar. Então eu estou aqui na minha Bybit e eu vou vir aqui em depositar o SDT. Ele vai nos dar aqui eu vou selecionar a rede BEP20 que é a rede da Binance, né? E vou copiar o endereço da carteira que no caso é a carteira da corretora que está na rede BEP20. Vou vir aqui na minha Binance e vou fazer o levantamento desses SDT. Vou clicar na opção em enviar através da rede criptomoeda e vou colar aquele endereço que a gente tinha pegado lá na Bybit. Vou selecionar a rede a rede no caso BEP20 vou indicar aqui o valor que eu quero sacar e vou confirmar esse levantamento. Para fazer o levantamento é só isso galera. Não tem segredo é bem fácil de fazer, tá? Se vocês quiserem fazer para outras corretoras desse mesmo jeito aqui vocês sempre vão pegar o endereço que vocês querem sacar e vão selecionar a rede e é só isso galera. Vocês só precisam do endereço e selecionar a mesma rede para a qual vocês querem sacar ou enviar através da rede criptomoeda. Então esse aí foi o vídeo. Se gostou desse vídeo aqui se inscreve aqui no canal dá o like e se ficou alguma dúvida pode perguntar aqui para a gente nos comentários que a gente vai estar respondendo. Então é isso aí. Aqui é o Felipe e obrigado. Até a próxima.